Bom dia, gente linda, gente querida, gente abençoada do canal, gente feliz! Ô pessoal, grande família, eu e o Alessandro, nós estamos aqui na pontinha, na pontinha mesmo aqui da laguna, o local onde tem para colocar a rede, a rede que a Carla deu, a Carla esteve aqui no carnaval, comprou a rede para ela ficar um pouquinho, na rede quando ela foi, ela deixou a rede para o Alessandro, tá? Aí, só o Alessandro tem rede, eu tenho cadeira, tá? E eu vou colocar minha cadeira dentro d'água e vou ficar um pouco dentro d'água, tá? Vocês já sabem como que eu gosto de ficar, né? Sentadinho aqui dentro d'água, curtindo um pouquinho esse marzinho aqui, essa laguna, né gente? Ó, água limpinha, transparente, vocês podem ver. Quando eu estiver ali dentro d'água, eu não vou poder estar gravando, tá gente? Por causa do celular, né? O celular já é uma benção, né? Aí sim, molhar a mão e molhar aqui já era, né? Então, levantou meu filho? Vem cá! Vem cá, Alessandro! Para falar com o pessoal, o Alessandro já saiu da rede, eu que vou ficar um pouquinho na rede, tá? Acho que está esquisito, eu não estou conseguindo te ver, mas não sei gente, não sei se o Alessandro está aparecendo, se não está, mas cadê o beijo da galera e finalizando, e a gente vai curtir isso aqui, tá gente? Hoje é dia 29 de fevereiro, ano bissexto, e é isso, tá? A gente está aqui, um beijo, fica com Deus! Oi gente, estou aqui, ó! Me balança aqui um pouquinho, me balança aqui, eu vou cair da rede. É pouco, é que o negócio lá está fazendo rec-reco. Não, Alessandro, ferro lá, não, muito não, eu vou cair, ou eu estou me gravando. Ih, já estou tonto! Oi gente, olha que beleza! Quer melhor? Olha, isso aqui é tudo de graça, o pessoal fica falando que a gente ficou ostentando. A gente não ostenta não, a gente vive no paraíso, isso aqui é de graça, é pertinho da nossa casa, entendeu? Como a gente não tem, a gente não tem outra coisa a fazer a não ser a desfrutar disso aqui, tá gente? Você não pega o óculos ali na mochilinha ali para mim, porque eu tenho que ficar de óculos, tá gente? Para evitar um pouco, não que está a coisa, mas a minha vida está saindo um pouquinho de água, porque eu estou com a cabeça no sol, entendeu? Né? E aí eu vou entrar na água daqui a pouco. Tá, ó, eu vou dar uma continuidade, eu vou entrar na água e vou mostrar para vocês. A gente está com a cadeirinha aqui, tá? E é isso, ó. Se é que a gente deixa o like, comente, curte, divulgue. Venha, gente, quem quiser vir passear na nossa casa, nossa casa está à disposição de vocês. A gente ama receber visitas, ainda mais vocês que são assíduos do nosso canal, está sempre com a gente aqui, curtindo, comentando, divulgando, participa com a gente no WhatsApp. Então, ó, a nossa casa está à disposição de vocês. Beijão aí, tá? Eu acho que a corda, a corda acho que está podre, você vai cair, eu vou ficar rindo de você. Ele quer balançar, gente. Você é criança. É, você é criança, criança crescida. Né, não? Ele falou que ele é criança, gente. Peraí, tento gravar um pedacinho, quero mostrar um pedacinho da lagoa. Da laguna, né, gente? A gente tem o hábito de falar lagoa. Então, não fala lagoa de Araruama, gente, é laguna. Né, a gente tem que falar o nome certo. Ó, o banquinho foi feito com prancha de surf, né, ó, tá vendo? A rede é nossa, tá, gente? Hã? O quê? Filmei. Tem uma mesinha aqui, tem outro banquinho aqui de mesa de surf, tem uma lixeirinha ali, tá vendo? Tem uns peixinhos aqui na... Não sei o que o peixe está fazendo na árvore, não está fazendo dentro da água. Botar uma tapaizinha aqui, ó. Essa é pra não cair folha, né? É. Vamos pra dentro da água agora? Pra dentro não, Alessandro? Vamos sentar aqui. Alessandro não quer botar a cadeirinha dentro da água? Gente, eu não consigo andar na areia. Aí eu tenho que vir de chinelo até aqui na beiradinha, tá vendo? Eu não consigo andar na areia aqui. Meu pé é muito fininho, machuca. Até andar aqui, ó. Alessandro, anda aqui porque eu estou gravando. Vamos ficar aqui. Meu filho, é aqui no raso. Vamos ficar aqui no raso. Não, muito pra dentro não, porque eu estou gravando. Eu quero me gravar, Alessandro. Ô, Alessandro, eu quero me gravar. Não, eu quero me gravar aqui dentro da água. Vou virar a câmera. Eu não sei como é que vira. Eu não sei nem onde que desliga. Não está vendo pra mim. Tá fresquinha? Gente, eu não estou conseguindo me ver direito. Quer dizer, eu não consigo ver direito. Vou ver se eu não molho a mão por causa do telefone. Eu vou gravar só um pedacinho aqui. A gente costuma trazer a cadeira e botar a cadeira e sentar na cadeira. Mas Alessandro não quis trazer a cadeira. A gente deixou lá pra depois a gente se recostar na cadeira, ficar na cadeira, tá? Pra vocês verem, é super gostoso de ficar. Super tranquilo, ó. Hoje não tem ninguém. Não tem ninguém. Aqui nessa parte aqui, tá, gente? Depois eu vou gravar um pedacinho lá pra cima. Apesar que eu vou gravar um pedacinho pra botar no WhatsApp. Eu vou gravar com o telefone em pé. É bem curtinho. Vou gravar lá pra cima. Lá pra cima tem movimento, tá? Tem bastante carro, tem bastante pessoas lá lá em cima. A gente veio aqui bem na pontinha, né? Que é na rua do DPO que a gente veio, tá? Então a gente veio bem na pontinha por causa da rede, tá? Porque tem um espacinho pra colocar a rede. Então é isso aí, ó. Gente, eu vou curtir, tá? Não vou gravar mais não. Ó, um beijo aí no coração de vocês. Obrigado pelo carinho, apoio de cada um de vocês. Não bota a mão molhada em mim, não. Pera aí, meu filho. Você vai sair da câmera. Você saiu da câmera. Abaixa aí. Saiu. Ó, curte a gente, comente. Deixa o like, tá? Show. Bom, não sei se tá aparecendo. Eu tô deixando a eleição aqui que eu vou guardar o telefone pra eu aproveitar um pouquinho a água, tá, gente? Tava gravando um pouquinho eu e a eleição dali pra botar no Kawai e no WhatsApp. Eu mando os vídeos especiais pro WhatsApp, tá, gente? Que é com o telefone em pé, são vídeos curtinhos. Vocês que têm meu WhatsApp, vocês conseguem ver se vocês pedirem pra eu colocar pra vocês, tá? Eu coloco só pra aquelas pessoas que pedem pra não pesar muito o telefone do pessoal. Mas, quem quiser, se vocês quiserem ver os vídeos, que é diferente dos vídeos que eu coloco no YouTuber e também são os vídeos que eu preparo pro Kawai, né, Alessandro? É, né? Então, ó, um beijo. Obrigado pelo carinho e apoio, tá? Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.